Este programa é uma produção independente. Todas as informações ditas são de total responsabilidade da Câmara Municipal. Começa agora o TV Câmara Legislativo Cidadão. O resumo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada no dia 24 de julho. O presidente da Câmara, Juliano Pão de Queijo, solicitou ao Poder Executivo urgência no conserto do caminhão do lixo. Ele relatou a dificuldade que é para os coletores trabalharem com o caminhão caçamba. A gente sabe que um caminhão que é responsável pela coleta de lixo do município fundiu um motor dentro do pátio da prefeitura e até hoje. Ele não foi arrumado e está trazendo transtornos à população. Principalmente também aos coletores de lixo. A dificuldade desses funcionários estarem jogando lixo num caminhão caçamba muito alto. E também pelo crescimento desordenado do município, a dificuldade desses funcionários. O vereador Zé Pequeno pediu ao setor responsável da prefeitura que molhe as plantas da praça que estão secando por causa da falta de chuva. Também reclamou dos banheiros instalados no coreto municipal. Eu fui lá no banheiro da praça, nessa festa, eu fiquei triste. Muito sujo. Mandar dar uma limpada aqui as paredes, lavar, lavar tudo lá, com o negócio lá. Passa vergonha na gente. O vereador João do Tionzão pediu ao Poder Executivo o conserto de uma ponte que está quebrada na saída do distrito da Virelândia, próximo à chegada da cidade. Onde que tem uma taba quebrada e está pondo em risco de cortar os pneus do carro. Não sei se alguns vereadores passaram lá esses dias. Então, fazer essa indicação que o prefeito possa arrumar essa ponte lá, né, para que não venha cortar pneu, dar prejuízo à população. A vereadora Ângela Vitor disse já ter feito uma indicação solicitando à prefeitura que instalasse uma lixeira no distrito do Itaci, mas não foi atendida. Como o nosso prefeito não se manifestou, não teve a oportunidade de fazer, de colocar essa lixeira, acho que por falta de recursos, eu fiz a lixeira. Então, eu quero doar essa lixeira. Então, eu estou fazendo a indicação para que o prefeito me ajude a colocar a lixeira no lugar. Ângela pediu ao prefeito que veja a possibilidade de disponibilizar essa mão de obra para fixar a lixeira antes da festa em comemoração ao Sr. Bom Jesus dos Aflitos. O vereador Sandro Pescador pediu à prefeitura que resolva o problema dos moradores da Rua José Pérez, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Sandro relatou que há anos, em períodos de chuva, os moradores perdem seus móveis por terem a casa invadida pelas águas. O vereador Felipe Cariello fez a indicação solicitando à prefeitura que, desde já, ajude a Associação dos Artesãos a planejar a próxima feira de artesanato. A 49ª feira de artesanato terminou do domingo passado e, de acordo com o vereador, não contou com apoio efetivo do município. As palavras da presidente, elas fizeram com recursos próprios da Associação dos Artesãos e também com ajuda, apoio do comércio com patrocínios. O poder público, então, de acordo com ela naquele momento, não auxiliou. Mas o que eles queriam, na 50ª reunião, feira, que seria o ano que vem, um apoio maior para poder fazer no local, na praça, como foi feito em outros anos, mas lá é mais dispendioso, é mais caro. O vereador voltou a chamar a atenção da administração para a necessidade de se criar um calendário anual para divulgar todos os eventos da cidade com antecedência. Felipe também propôs uma moção de aplausos para a Associação dos Artesãos, aprovada por unanimidade pela realização da feira. As lojas maçônicas Fraternidade Carmelitana e a Cássia do Sapucaí também receberam moção de aplausos pela realização da festa em prol da PAI. A indicação foi do vereador Zé Pequeno e foi aprovada por todos os edis. O vereador Felipe Cariello anunciou o envio ainda neste ano de uma emenda no valor de R$ 25 mil para a PAI Carmelitana. O recurso será enviado pelo deputado estadual Cássio Soares, a pedido do vereador e da senhora Maria Paula. Felipe disse que também fez o pedido em prol de outras entidades do município e aguarda retorno. Foi votado e rejeitado em primeira deliberação o projeto de lei nº 012-2017, de autoria do vereador Felipe Cariello. O projeto pede que o período reservado para a vinculação de propaganda volante na cidade seja estendido. Hoje, a lei municipal permite o uso de carro de som das 8h30 às 19h, de segunda à sexta-feira, e das 9h às 19h, aos sábados. O projeto apresentado pelo vereador solicita que a propaganda volante possa vincular das 8h às 20h, de segunda-feira a sábado. A intenção é oferecer medidas que possam colaborar com o comércio local neste momento de crise, atingindo principalmente os consumidores que trabalham na zona rural e chegam à cidade apenas no final da tarde. Seis vereadores votaram contra o projeto, sendo favoráveis apenas os edis Felipe e Inácio. Os que votaram contra entendem que o projeto não agrada a população de um modo geral. É muito preocupante aumentar para as 20h, por causa das crianças, por causa das pessoas que querem assistir sua televisão sossegadinho. Então não vai resolver esticar essa propaganda até as 20h, muito pelo contrário. O vereador Felipe Cariello informou que o projeto foi um pedido dos empresários que trabalham no ramo de propaganda volante. Para ele, com a limitação de decibéis, não haveria prejuízo para a população. De fato, realmente é polêmico, como eu falei, mas ele somado com o projeto do vereador João Paulo, você percebe que ele tem uma limitação de decibéis. Então, dentro dos decibéis, que na nossa legislação é tolerável um volume mais alto até as 10h, em momento nenhum pode ter perturbação de sossego. O vereador João Paulo disse que o projeto proposto por ele apenas adequa à legislação municipal à estadual que a sobrepõe. Antes, a lei municipal dizia que o volume da propaganda volante devia respeitar o limite máximo de 85 decibéis. Hoje, o volume máximo é de 70 decibéis. Quanto ao projeto proposto por Felipe, João Paulo acredita ser complicado aumentar o período de vinculação, mesmo com a redução dos decibéis. As casas aqui são muito próximas à rua. Então, tem o pessoal da zona rural que chega muito cedo, que mora na cidade, 8 horas da noite para ele, já é realmente muito tarde. Então, o pessoal que tem criança, passa, acorda. O projeto segue para a segunda discussão e última votação. Mais informações sobre as reuniões e sobre o trabalho dos vereadores podem ser encontradas no site da Câmara, www.carmodorioclaro.com.mg.gov.br, no Facebook e por meio da imprensa de nossa cidade. As reuniões ordinárias ocorrem às segundas-feiras, às 5h30 da tarde. Apresentamos TV Câmara, Legislativo Cidadão.